Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o resultado de endoscopia de uma paciente que fez uma cirurgia de refluxo há cerca de 4 meses. Antes da cirurgia, ela tinha muita azia, queimação, não conseguia se divertir para festas, eventos, porque sempre passava mal de noite, com aquela queimação toda. O paciente jovem fez um exame de endoscopia, a gente comprovou que tinha um refluxo, que tinha a hérnia de ato, fez todos os exames pré-operatórios, fez a cirurgia por vídeo laparoscopia comigo, e hoje ela veio fazer a endoscopia de controle 4 meses depois da cirurgia. Vou mostrar para vocês a diferença. Esse é o exame de antes da cirurgia. Feridas no esôfago, esses vermelhos. Aqui, feridas no esôfago, com um pouco do estômago dentro do tórax, que é a hérnia de ato. E aqui a gente vê o músculo fraco, aqui o músculo dela todo aberto. No exame de hoje, 4 meses depois da cirurgia, nenhuma ferida no esôfago. Aqui tem uma outra imagem do esôfago. Nenhuma ferida. Não se vê o estômago dentro do tórax, ou seja, não tem mais a hérnia de ato. E o músculo todo fechado. Ou seja, um resultado excelente de cirurgia. O melhor de tudo, do que esse resultado, é que a paciente, desde que fez a cirurgia, não teve mais nenhuma vez crise de azia, de queimação, consegue sair, se divertir, a qualidade de vida voltou, consegue jantar fora, não tem mais aquela queimação toda. Isso é o principal. E também, a melhora dessas lesões, porque essas lesões, a gente sabe, que se ficarem muito tempo, continuar com o ácido em contato das lesões com o passar dos anos, aumenta o risco de um câncer de esôfago. Então, a paciente tem a sua melhora, tanto na qualidade de vida, sem os sintomas, como uma melhora no exame, comprovando a cicatrização de todas as lesões que ela tinha antes da cirurgia. Então, pessoal, azia, queimação, refluxo, quando bem acompanhado e bem tratado, em alguns casos é com cirurgia, os resultados por videolaparoscopia têm sido excelentes. Certo, pessoal? Um grande abraço a todos!